O ataque é estranho, mas a ginga tem algo familiar. Eu acho Salvador uma cidade muito quente, cidade bonita, cidade de bonitas praias e de umas pessoas que moram aqui, muito agradável. Petkovic começou o brasileirão no banco. Quando saiu, bastaram cinco jogos para ele se tornar o vice-artilheiro do campeonato ao lado de Viola. Foram cinco gols até aqui. O último deles contra a portuguesa no Canidé fez o Vitória subir de 17º para 12º na tabela. Ainda é pouco para uma equipe que busca classificação. Precisa melhorar um pouco. O Iugoslavo é o maior ídolo da torcida do Vitória. Chegou ao clube há quase um ano, mas até hoje a torcida enrola a língua na hora de pronunciar o nome dele. Afinal, como se chama o gringo? Petkovic. Petkovic. Depois de muita confusão, os jogadores do Vitória resolveram simplificar. Chamei de Pet, né? O que é mais fácil. Petkovic, não sei. Cada um fala uma coisa, eu acho que Pet é melhor, né? Pronuncia o meu nome é Petkovic. Como? É, vou repetir outra vez e não mais. Petkovic. E eu não me preocupo muito com a pronunciação, me preocupo mais com o que ele joga. Você não fica à toa, tem muita gente boa. Você não fica à toa, tem muita gente boa.